Era uma vez Porco Luiz. Ele, apesar de trabalhador, conduzia sua vida do tráfego ilegal de codornas albinas que trazia da Indonésia. E com isso, ficou muito rico, comprando até mesmo um palácio gigante. Muito ouro pra guardar no banco. E o seu favorito, seu carro amarelo do ano. Até que um dia, a polícia federal o pegou fazendo suas atividades criminosas e disse no megafone na frente do seu palácio. Você tem 24 horas pra deixar o palácio e dirigir-se para a prisão. A partir daí, confiscaram seu palácio gigante. Confiscaram todo o seu ouro guardado no banco. E também, o seu carro amarelo do ano. Deixando-o somente com suas codornas albinas. Preso por seis meses em sua cidade natal, no auge dos seus 18 anos, começou a pensar em toda a sua vida e rever os seus valores. Percebendo, então, que as codornas que vinham para o Brasil, elas só queriam dinheiro fácil. Elas não queriam nada com o progresso e desenvolvimento do país. Então, ele começa a desenvolver obras de caridade e entende que o bom da vida está realmente escondido no sorriso das pessoas e dos animais. Em uma de suas obras de caridade com suas codornas, ele conhece Catarina Lacerda e fica simplesmente apaixonado. Ela era uma suína linda, charmosa, com um vestido maravilhoso que o fez feliz pelo resto de sua vida de bacon. Nunca é tarde para recomeçar, mesmo que você esteja fazendo algo errado. E quando as coisas começarem a serem feitas corretamente, você escreverá capítulos lindos que se encaixarão nos heredos mais bonitos de sua vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.